O arco-íris cavalga as montanhas, são mil cores nesse dia, os raios solares chegam com tudo na casa Robert e o entardecer chega a ser vermelho, tão lindo, que deu vontade de agradecer a vocês, amigos do canal. Olha, depois de uma pequena brisa que deu, foi uma pequena chuva, muito fraca, sai um arco-íris, só que o arco-íris hoje está longe, sempre ele sai aqui, nesta selva de aqui, perto, mas hoje ele saiu longe, lá na outra montanha, lá perto da casa de minha mãe. Mas conseguimos olhar de aqui, é muito legal, olhar os arco-íris, escutar os sons dos pássaros, olhar essa selva maravilhosa, esses árvores incríveis, muito bom. E vocês também, vocês olham tudo, acompanham tudo conosco, sempre, vocês também pertenecem ao nosso dia-a-dia. O Ale agora está atendendo o chat porque foi retrasado mesmo. O Sebastião chegando aí, as galinhas tomando sol, o Coco e o Negrito tomando sol, que eles acabaram de comer também e não estão bem. Que que eu fiz de almoço, filho? Que que eu fiz de almoço, filho? Dois mortadela, mortadela. Omelete, omelete de massa com ovo e mortadela, né? Ficou uma delícia, você gostou? Muito. E depois do almoço, que que você comeu? Que comeu agora? Dulce. Bolo? Miren lá, cuida! Sim, eu já vi. Bolo com doce de leite, né? Sim. Olha este lulo aqui como está crescendo, amigos. Está crescendo muito bem e já ele vai começar a dar lulos e isso é muito bom. Vai eu ver com sol. Já, agora há um rato caiu uma pequena chuva, né? Com sol. Com sol. Tem dois arcoiris! Sebastião, você consegue ver outro? Tem dois! Só que um não se vê quase. Sim, mas tem dois! Tem dois, né, Sebastião? Sim. Legal isso! Já desapareceu, se já que ele não... Não, aí está ainda. Não, ainda está aí, mire, aqui. Aí, mire. Aqui como cerca de la casa de Blas se vê. Um está lá onde vive a Leonides e o outro está mais cá. Ah! Ah! E, mamá, aí? Dime, filho. Aquel? Um... Ah! E, eles não podem tocar porque eu acho que está aí na casa. Não, 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 não o podem tocar, nada disso, filho, está longe. Se vê perto da casa deles, mas não está aí perto da casa deles. Foram que eles volaram, sim. Verdade? Sim. Oi, filho, bailaba essa cara, filho, bailaba esse rosto. Baila e depois voltam, né? Rosto, rosto, rosto. Ah, ok, assim, sim. Ah, chegou a luz, tío. Háblamos agora, chegou a luz. Gracias a Deus. Gracias a Deus. Bueno, estamos agora, então. Dale, pues, vou colocar a cargar a radio e tudo mais. Vamos lá, vamos lá. Se vêem vocês o arcoiris que saiu para esse lado onde vocês vão. Bueno, nos vimos. Ah, e para cá está llovendo, sabe? Está llovendo, pero forte, pero um sol. Acá está, na briga, na briga, está sendo sol. Ah, pero para cá está llovendo duro. Bueno, habla Mara. O Intadecer é muito diferente dessa chuva forte e o sol forte ao mesmo tempo. Deixa tudo brilhante, as cores aí do chuchu, do pergoraro ou da orquídea. É incrível estar aqui nesse momento na porta de casa. Cada dia é diferente do outro aqui na vida de campo, na prática, neste vale encantado da cordilheira dos Andes venezuelanos. A gente ama esse lugar e ama também o sítio Águas Calientes. E possivelmente você vai ver em detalhes no vídeo de amanhã. Cada dia é mais incrível do que o outro por aqui. Está começando uma chuva, agora sim. Mas agora já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Agora só eu vou lavar umas roupinhas que ficaram só porque faltou água hoje quase todo dia, então não lavei. E depois vou baixar lá na casa para preparar novamente a comida, para ver se amanhã se dá certo ir lá para o sítio. Então vou preparar tudo igual que como preparé ontem. Hoje pela amanhã eu tinha tudo pronto, já tínhamos tudo, tudo. Mas não deu certo porque o vídeo é nosso. O céu todo dia parece insistir em querer nos dar um presente. Será o planeta Terra ou será que estamos na estratosfera? Está friozinho aqui hoje e a gente vai fazer o agradecimento para os amigos do canal. Antes eu gostaria de agradecer a absolutamente todos vocês por estarem sempre com a gente. Vamos começar com a Isa Maria. É nova membro do canal. Muito obrigado, Isa Maria. Estamos juntos. Abraço para a Rejane, seus netos, a Ariella e o Vicente. Grande abraço. Dá um beijo. Isso, Alê. O Luiz, que tem o Luiz, que tem oito anos e manda um abraço para o Sebastião. Obrigado, Luiz. Vamos dar para o Sebastião. Natália Bars, muito obrigado por estar com a gente. O Sebastião está dormindo ali. Maria Helena Rodrigues, de Minas Gerais, um beijo no teu coração. José Renato Cavaleiro, de Sorocaba, um grande abraço. Vera Lúcia Pedroso, muito obrigado por estar com a gente. Regina Robert, muito obrigado. Madu Carmo, querida, que sempre está com a gente, gratidão. E amiga Palmeira Joaquina, de Rondonópolis, Mato Grosso. Faz muito tempo que está com a gente, isso é muito bacana. Ana Maria de Lima, que quer dar um abraço para o Sebastião. Ana Maria, mas ele está dormindo. Então, um beijo no teu coração. Elia de Patos de Minas, muito obrigado por estar com a gente. Ângela Soares, gratidão. Geni Nocete, obrigado pela dica dos beijos a flores, a gente vai fazer sim. Isaura Gonçalves, obrigado pela dica do adubo. Cris Torres, um abraço. Que a Cris Torres fala que onde reina a paz, mesmo a menor casa, um palácio se faz. E essa é a pura verdade. Onde tem paz, onde não tem gente reclamando, não tem gente de mal com a vida, não tem gente gritando. Qualquer casa, por menor que seja, vira um palácio, não é, meu amor? Sim. Obrigado, Cris Torres. Eduardo Abreu, de Minas Gerais, abraço para Dalila, Alex e Luana Santos Sampaio, que sempre acompanham nossos vídeos. Obrigado, Dalila, obrigado, Alex e obrigado, Luana. Marlene Thilman, um grande abraço no teu coração. E a Sona Teixeira, de São Paulo, Cajamar. Agora, de quem eu estou respondendo o vídeo agora? Vocês querem saber? Comentários. Ah, estou respondendo o comentário. Fala aí mais um pouco, como foi o teu dia, meu amor? Bom, hoje foi um dia muito, muito estranho, porque começamos o dia cedo, o quê? Quero tirar da meia. Oi, tira da meia, meu amor. Começamos o dia cedo, eu levantei como às... Seis horas, não, eu desde as quatro da manhã. O que aconteceu? A gente, eu cheguei, cansado da viagem moto, a gente gravou os vídeos e a Sofia disse, eu vou montar os vídeos, fica tranquilo e dorme, que depois eu te acordo para fazer a última, a checazem, né? E ela esqueceu de me acordar e dormiu. Daí a gente acordou quatro e meia da manhã e eu montei os vídeos, lancei, mas daí já era tarde e ele não tem velocidade para carregar durante o dia. E a gente ficou todo dia carregando o vídeo e não conseguiu ir para o sítio por causa disso. Mas amanhã a gente vai para o sítio, porque a gente está terminando de gravar esse, já vai lançar e vai ficar tudo certinho, amanhã a gente vai para o sítio. Maria Mazeiro, sempre com a gente, um beijão no teu coração. Ludi Charlo, muito obrigado por estar com a gente. A Sheila, querida Sheila Pementel, que fala das galinhas ciscando, isso é isso. Lucene Santos, que está sempre com a gente, um beijo no teu coração. O Augusto Ranieri, Games, muito obrigado Augusto. Valeu, chefe de família, responsável e amoroso. Aqui não tem chefe não, a Sofia é chefe, eu sou mero coadjuvante. Marineuza Reis, o Chantilly coloca na geladeira para fazer cobertura de bolo. Tem que estar na geladeira, diz a Marineuza. Cláudio, grande abraço. Nádia Barbosa, ó, Sofia, o Chantilly põe na geladeira e bate em matedeira. É bem gelado. Assim que faz. Muito obrigado, Nádia. Maria Martins, muito legal a mortadela. É muito sódio, é bom usar com precaução. A gente usa pouco mesmo. A gente viu que a gente só comprou três para o café da manhã, quatro. Não, brincadeira, isso dura um mês, um mês de pouco. Que arroz com galinha já está ficando pequeno. É verdade, mas ainda cabe bastante sim. TT, querido, vê que você está com 42 mil inscritos. Obrigado, TT. Os 42 mil amigos do canal. E pode dobrar, só depende de você. Se cada um de vocês indicar para uma, duas ou três pessoas, sobe muito mais rápido. João dos Santos Oliveira. Legal, se pudesse conhecer a gente. Tu é de Itaperuna. Seria muito bem recebido, João dos Santos. José Lauro, amigo, a espiritualidade superior, percebeu seu desespero encontrar o aparelho celular e indicou a localização que ele estava guardado a haver esquecido. Isso mesmo, José Lauro. Muito obrigado. É isso mesmo. São os anjos. Marinês, bom dia. JP, querido. Aí está sem energia e tu casa em São Paulo. Caramba, JP. Tu me ganhou hoje, porque aqui tem luz. Concurso Polícia, Lucimar, um beijo no teu coração. Maria do Carmo, um beijo também. E Ed da Selva, um abraço. E agora, vamos falar um pouco no dia de hoje. Que sufoco, gente. Carregar os vídeos e chegar na hora, porque a gente gosta de fazer bem na hora certinha. E os dois vídeos saíram um pouco do horário. Um atrasou uma hora, outro atrasou uma hora e meia. Mas estão aí os vídeos das compras e espero que vocês tenham gostado. Preparem-se. Mas preparem-se mesmo, porque amanhã vocês vão ver algo que nunca viram na vida. Não é só um lago transparente de água super quente. Tem cachoeira de água quente. Eu não posso falar amanhã. Eu não sei guardar segredo. O cabelo de Gregorio quer falar. E vocês vão ver amanhã. Olha que você também. Os dois deitão dela. Então, está tudo bem. Tudo maravilhoso. Amanhã eu vou para o sítio. Hoje foi um dia extremamente estressante. Porque o vídeo parecia que ia carregar e demorava mais duas horas. A internet é muito lenta durante o dia. Então, aí, só para vocês saberem... Fala, meu irmão, do Sebastião. Só para vocês saberem a importância de virar à noite ou trabalhar na madrugada. Eu trabalho da uma da manhã até cinco da manhã. Todos os dias. Monta o vídeo. Lança o vídeo. Acompanha o vídeo. Você não sabe. É o único horário que a nossa internet consegue mandar os vídeos. Depois das sete, oito, a velocidade que é de oito para mandar, ela cai para um. Então, é extremamente difícil carregar vídeo durante o dia. Ou seja, eu sou um coruja. Tu dorme, né, meu amor? E eu fico direto virado à noite. E aí, como às seis, seis e meia eu já não tenho mais sono. Cinco e meia eu não tenho mais sono. Vou dar comida para os animais, dou um patinho para a vaca, dou comida para os galinhas, dou cabrinho para os cachorros. Aí, venho. E aí, começam a responder o seu comentário. Enquanto a Sophie começa a fazer as coisas da casa. Aí, a Alexia fica comigo um pouquinho. Daí, eu durmo uma ou duas horas durante o dia com a Alexia. E já às três da tarde eu estou respondendo os seus comentários. E depois, às seis da tarde também. Fora isso, eu trabalho pelo menos oito horas por dia como provedor de conteúdo de internet para o Brasil. Então, é bastante trabalho. Você não me vê tanto na enxada. Mas a minha enxada, que é a internet, faz a gente pagar a enxada de quatro, cinco pessoas que precisam trabalhar nesse sítio de emprego. Então, para quem diz, ai, só a Sophie está não sei o que, isso, aquilo, a Sophie gosta de fazer o que ela faz e eu gosto de fazer o que eu faço. Eu ajudo ela também, ela também me ajuda. Mas eu estudei para isso, para trabalhar com isso, com textos, tudo. E graças a Deus, estou indo bem. E eu consigo com isso prover quatro, cinco pessoas que trabalham com a gente um dia ou outro, né, meu amor? Mas pode ser pronto. Ontem, por exemplo, estava a Gerimar e a Sinaí, hoje lá no sítio Águas Calentas. E amanhã parece que vai estar a Gerimar também. A gente ficou de encontrar elas hoje, mas não deu. Não deu porque os vídeos não subiram até. Mas elas desceram igual e fizeram as coisas que precisávamos. E aí, tu já está com tudo pronto para ir amanhã, mãe? Ainda falta um pouco. E o Sebastian estava muito emocionado hoje pela manhã para sair. E não conseguimos. E não conseguimos, mas ele dormiu cedo e cedo vai levantar para ir. Ele está muito emocionado por ver as águas quentes. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai desligar a câmera, vai editar o vídeo, a edição do vídeo, cada vídeo demora uma hora e meia, mais ou menos. E depois de editar os vídeos, às três da manhã, entre uma e meia e três, eu desperto. Tem um despertador aqui. Começo a lançar os vídeos. Lanço na internet. Aí, de manhã, de madrugada, antes de dar comida para os animais, eu faço a capa e faço os textos descritivos. E lanço também, em outras redes sociais, a chamada para o vídeo no YouTube. Se você pode, olha só, faltam dois membros do canal para o YouTube nos dar um hiper plus, uma surpresa que vai ter, que de repente nos vídeos e no próprio canal vai estar o nome dos membros cintilando. Vai ser uma coisa muito legal. Seja membro do canal, se você puder, R$7, R$8, R$15, quanto vocês queiram. Tem várias modalidades de membro do canal. Seja membro, que é muito importante para a gente e vai ser muito bacana para vocês, porque tem surpresa por aí. Assista a publicidade. Vocês sabem que a gente só recebe, só rende o canal se a publicidade é assistida em qualquer canal do YouTube. Não deixem de assistir a publicidade, que é muito importante para poder continuar arrumando lá o sítio, arrumando aqui. Depois que a gente fez a campanha, começou a fazer a campanha, para que vocês prestem mais atenção na publicidade, que são nossos patrocinadores, nossa renda aumentou 20%, 25% de um mês para o outro. E aí a gente agradece e conta com vocês para assistir a publicidade, que é extremamente importante para a gente. O like é importante. Compartilhar o vídeo com outras pessoas é como se fosse sem likes. e like, compartilhe, seja membro do canal, inscreva-se se você não é inscrito, porque aqui você não é inscrito. Você é amigo da família. Vida de Campo na Prática. Beijão, coração de vocês. Eu já estou com sono, porque hoje eu não dormi e tenho que montar os vídeos. Hoje foi um dia. Hoje foi um dia. Hoje foi um dia. Mas também, todo dia eu ficarei de novo, porque é absolutamente bom. Maravilhoso. Hoje eu ensinei a Sofia a fazer uma comida. É a tortilha com massa, né? A massa que sobrou do outro dia foi pro outro e faz uma tortilha ali. E ela amou. E ainda ela pensou, não, mas como vai ficar isso? Ai, eu não faço isso. Adoro. E o Sebastião não amou também. E de adobar. E de adobar. Beijo, com o coração de vocês. Ai, amém. E vem, Sofia. Vem. Vem. Grande bela, para andar. Diga, tchau. Ei, vem. Vem. E aí, já sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Que estem bem. Tudo de bom. E não perca os próximos vídeos que tem muitas surpresas chegando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.